Olá, meus seguidores! Voltei com mais um vídeo de comprinhas. Eu adoro vídeo de comprinhas. Quem não adora, né? Todo mundo adora. E mulher principalmente. E o vídeo de comprinhas de hoje é de roupa. É, sim. Adoro comprar roupas, sapatos, acessórios. Adoro. E o de hoje é de roupa. A primeira comprinha é essa. Eu comprei na Tizenes, que é uma loja que tem em Itália. E custou muito, um preço muito bom, muito acessível. E eu amei. Comprei essa camiseta. E bolinha. Branco com azul. Adoro azul também. Porque é uma cor escura, mas não é preto, né? Foza um pouco do preto e eu gosto de cor escura que disfarça o meu... Desfarça um pouco acima do peso, então disfarça as minhas dobrinhas a mais. A outra foi esse plover pra colocar por cima da camiseta. Ele, você pode usar aberto ou fechado. Eu gosto de usar ele abertinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Bem assim. Agora que tá chegando a época mais fria aqui na Suíça, eu posso botar ele por cima das camisetinhas assim. Olha só que charme. Bem legal, né? Adoro. Comprei na Zara uma calça que tava muito bom, o preço de 39 euros. Olha só que linda essa calça. Amei. Linda, linda, linda. Eu adoro. Adoro as calças da Zara. Elas vestem muito bem. Muito bem mesmo. Então, vale a pena comprar. E tava com o preço muito bom, 39 euros. Normalmente, na Zara, uma calça assim, custa mais de 100 euros, né? E tava na promoção. Foi excelente. Comprei na Zara também esse vestido aqui. Que ele é um vestido bem soltinho, de manga comprida. Deixa eu fechar aqui. É um vestido, meninas, bem floridinho. Só que assim não dá pra vocês terem ideia, mas ele veste muito bem. Ele tem a manga comprida, tá vendo? Depois eu vou colocar umas fotos dele. Depois eu vou colocar umas fotos dele, meu vestida, no Instagram, no Facebook, com esse vestido. Porque ele é muito fofo. Eu amei. Então, depois, se vocês quiserem ver esses looks, vou lá no meu Instagram. Meu Instagram é SinhaPanis, tá? Tem na descrição, embaixo. É só clicar lá e me seguir no Instagram. Porque eu tô sempre botando fotos de alguns looks que eu faço. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. E ativar o sininho pra receber todas as novidades, todos os novos vídeos, tá bom? E é isso. Beijo a todas. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!